Amor, olha o tamanho dessa barata E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sully O pessoal vai começar a entrar no meu vídeo e vai achar que os vídeos são tudo iguais Porque eu tô sempre pronto te esperando e você tá sempre assim Tirando o pelo da calça e se arrumando Mostra pra casa a trancinha aí de Xena Guerreira Lembra da merda que o Rafael fez aqui? Aqui, eu cortei o vídeo, ó Rafael! Eu tenho que ficar inventando penteados pra poder esconder, porque nada esconde Tu tá com uma marca aqui, como se fosse uma máscara da Mulher Maravilha Sério? É, tu tá com uma máscara certinha assim Aí, ela quer passar a maquiagem numa luz e depois termina na outra E ela sempre faz isso Já viu a máscara do zorro? Então, tá igualzinha Nós, esses blogueirinhos maravilhosos, fomos convidados pela iFly É uma empresa que faz atividades de simulação de voo Eu não sei muito bem como é que é, porque eu não fui lá ainda Mas é como se você entrasse num estubão grandão e você ficasse flutuando, sabe? Você literalmente voa Caso você não seja inscrito ainda, se inscreva e vem fazer parte dessa família E, Mel, o que que isso aí tá fazendo? O que que tem ali, amor? O que que isso aí que tá comendo? Ela tá comendo papel puro? Tá Meu Deus do céu, você é maluca? Tá, eu tô cagado de fome Jesus Cristo Então não tem jeito, né, papazinho? Então não tem jeito E também deixa o seu like, que é muito importante pra você passar a receber os vídeos, tá bom? E aí, a senhora está pronta? Estou pronta E isso aqui? Essa prova do crime aqui? Tá de dieta? É, você suja? Não, e o meu? Não, e o meu de botão? Não, e o meu de botão? Ah, vamos, porque o Uber tá esperando A gente já está atrasada, meu filho A Ingrid já entrou, porque tá morrendo de frio E tá ventando bastante Quê? Mas acredito que lá dentro tá ventando mais que aqui Ô, tu tá reclamando que tá ventando? Lá é um simulador de voo E a gente vai ser ventado Pra gente poder voar, a gente tem que fazer um check-in É quase um voo mesmo, meu amor Aí, agora vocês vão saber minha data de nascimento Então eu não quero desculpa Pra quem não for me dar presente de aniversário Dia 28 de abril, hein Chegamos aqui Olha, olha aí, gente, o que é que temer no meio da lente? Nossa Tinha um tufinho de não sei o que na lente Caraca Mano, eu tô muito afim de fazer isso Tem uma espécie de ventilador ultra poderoso lá embaixo Que aí faz essa impressão de ar Olha como é que tá a cara da criança Eu tô morrendo Olha, essa parte é a mais legal Nossa, mano, que maneiro, cara Imagina sem ficar o dia inteiro voando Ah, não dá não Pra mim vai ser maneiro Ai, eu ia ficar tonta Tá girando e girando e girando A gente foi chamada agora Pra voar com a galera de 16h30 Que é o horário da nossa pulseira Eu vou colocar um vídeo pra vocês assistirem Nesse vídeo ele fala do restante dos sinais Fala da posição de voo E aí quando eu retornar a gente treina um pouco mais E depois equipa pra voar Volto já já Olá, meu nome é Cris Eu serei seu que é de hoje Conduzindo seu treinamento de voo Para segurar uma experiência segura e divertida Antes de começar Clique no botão de inscrever-se E deixe seu like Porque isso é muito importante Para que você não morra Onde é que eu tô? Amor, sua cabeça já é grande Que esse capacete ficou maior Eu negabei Super cabeçona Não quero mais O seguinte Quem vai entrar primeiro vai ser a Ingrid Porque não pode entrar com a câmera Dentro do túnel Então eu vou ter que ficar do lado de fora Vou filmar os takes dela E quando eu sair eu filmo o seu Isso E fazer Stormstorm Isso aí Segura aqui que eu vou treinar Ai, só me canta Eu beijei E aí Música Ele pediu pra eu ficar aqui fora pra poder filmar a Ingrid, mas ele tá falando várias paradas lá dentro Olha, ele tá falando Gente, ó, não imitem um monstro, não pode, porque senão vocês realmente vão se tornar um monstro E agora é a Ingrid Faz teu nome, chaps Tadinho, é o medo Mano, a Ingrid soltou de paraquedas e tá com medo Aê A cara da Ingrid tá muito engraçada, velho A boquinha dela Caraca, gente, olha como é que a Ingrid tá voando Mano, tá muito maneiro Caraca Valeu, boquinha Ah, sozinha, mano Que massa, velho O ar, o ar, subir, subir Ir por onde for, descer a pé E aí, qual é a sensação? Paguei muito medo? Não, tu mandou bem, pô Caraca Amor, foi tua primeira vez Como é que é a sensação? Muito louco, eu só fico pensando Ih, tu tá babada, amor É muito maluco Nossa, muito babada Tá muito babada E aí, qual é a sensação? Tem babado aqui Tá, tá babadona Mas tu mandou bem, vô Valeu, boquinha Eu tô feliz E aí Foi muito valeiro, velho. Só que parece que lá dentro é muito mais rápido do que já é. É igual um paraquedas. Caraca, mas é muito bom. Na moral, dá vontade de ficar uma hora lá dentro. A gente vai fazer mais outros gols, e aí esses que a gente vai fazer agora, ele vai gravar com aquela câmera ali, e aí eu pego a gravação também e volto pra vocês. E aí E aí E aí E aí Finalizamos o voo e cara, foi muito maneiro. Agora a gente vai tirar o macacão. Melhor do que tirar o macacão? Sabe o que é tirar? Tirar o macacão em casa, novinho. O que é isso, amor? Que alívio. Nossa, eu volto a escutar, a melhor coisa. É, a gente tá com o protetor auricular, a gente não tá escutando quase nada. Pera aí que a gente vai tirar o macacão. O que é isso, galera? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. iFly, muito obrigado por nos convidar. Foi muito maneiro. Papai, da próxima vez eu quero ir no iFly, papai, eu quero. Ah, levanta outro, levanta outro. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreve. Estamos rumo aos 400 inscritos, então se inscreve aí pra você fazer parte dessa família linda. E também deixa o like pra passar a receber os vídeos, porque é muito importante você dar o like. Todas as informações sobre o iFly tá aqui na descrição do vídeo, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado. até o próximo vídeo, tamo junto e é nóis. Tchau. 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 Tchau.